Camisa multicolorida do Farroupilha, do Rio Grande do Sul, com as cores Reggae, três cores, com essas letras todas misturadas, esse escudo aqui que não dá pra ler nada, um escudo simplesmente horroroso, camisa manchada, patrocínio, eu gosto de patrocínio diferente, hotéis, manta, colones tem, fest, gosto dessa combinação de cores, essa coisa Reggae, Asa, Asa Sports, né, a marca, já viu várias camisas dela, atrás, um local para o número com asa dentro, e olha, vejam vocês, o patrocínio embaixo é do fabricante, né, asaesp.br. É isso aí, muito obrigado.